Glória, Aleluia, sinto Jesus Ele me guia na senda de luz Seu forte braço me susterá De todo mal me defenderá Glória, Aleluia, contemplarei Face a face, ó meu Senhor Em caldo igual a Ele serei No seu glorioso lar de esplendor Glória, Aleluia, santo é o Senhor Três vezes santo E rico em amor Vivo seguro Em seu poder E este mundo Posso vencer Glória, Aleluia, Contemplarei Face a face Face a face Ó meu Senhor Em caldo igual a E me seguir No seu glorioso Lá de esplendor No seu glorioso Lá de esplendor Lá de esplendor Deus abençoe Amém 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 Amém